Ih! Allah! Pronto, hein? Né, que não tem que garrar essa nenhuma Você foi lá? Tá vendo? É que eu sou a minha mãe Ah, eu sou a minha mãe É que eu estou vendo a minha mãe Eu sou a minha mãe É que eu estou vendo, só que eu estou vendo A mãe O que é que é isso? Um hum Esse tremendo é tão chave ou não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL